A próxima parada é no centro da cidade Na lagoa nós paramos e não tive outra ideia Porque aqui no centro muito peso é no astreia Não paramos ali, a viagem continuava Seguimos indo, se bem vir, é tão a cruz das armazes Aqui em Cuba estava pra curtir o som do bom É só chegar no neve, pôr de show e ter o som Ainda não dei tchau, fui ao internacional Pra curtir o flash de som, o som acima do normal Continua o circular, e chegando o gosto de Silva Ação 4 manda lá, no forró do lar fechou A viagem terminou, quando voltava pra casa O Sertusa quebrou, e por infelicidade o arrastão passou E aí? E aí galera, eu perdi até a blusa Só porque eu resolvi, então a volta do Sertusa E aí galera, eu perdi até a blusa Só porque eu resolvi, então a volta do Sertusa E aí? 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 E aí E aí, meus amigos, este é o especial de Filiano, muito obrigado, você é o MC Dinarte, Dinarte. E você é o MC? Paulinho. Obrigado a vocês, obrigado ao pessoal da equipe Flesson, que está no Internacional. Daqui a pouco vocês irão voltar muito quente, tá bom? Meus amigos e minhas amigas, eles voltarão.